Agora a próxima luta, o próximo duelo, Branson Hansen à esquerda do seu vídeo contra Josh Berkovich, 25 anos pra Branson Hansen, 26 pra Josh Berkovich. Branson Hansen que vem de 6 vitórias e 2 derrotas, 1,72m de altura, 65,700kg, Josh Berkovich com 5 vitórias e nenhuma derrota invicto no seu cartel de MMA até aqui. Tá valendo o Josh Berkovich contra o Branson Hansen. Primeiro round pra você. Tenta partir pra cima aí o Branson Hansen. Branson Hansen lutando com luvas vermelhas, o Berkovich com luvas azuis. Os dois muito parecidos. O Hansen é o barbudo de luvas vermelhas, o Berkovich lutando de azul. Você vê que detalhe que eles estão colocando, estão botando as mãos, mas não são exímios pegadores, né? Não são não-cauteadores, porque a luva já entrou várias vezes ali na cara dos dois. E agora sim, tio, foi só falar, caiu um sentado. Muito bom. Esparramou e caiu que nem um espantalho ali o Berkovich. Berkovich. Que boca, hein? É. Que boca do Sérgio Babu. Vai tentando fazer força agora pra evitar a queda. Consegue no double leg colocar pra baixo o Berkovich. Bom momento pra ele na luta agora. E agora solta uma boa combinação o Berkovich. Consegue no double leg botar pra baixo. Bom momento na luta pro Josh. Tenta aí pras pernas agora o Berkovich. Se defende. O Hansen consegue outra vez a queda ao Josh. E aí boa conexão de golpes do Berkovich. Tenta fazer a esquiva. Tenta lançar ali uma sequência. Jeb direto, cruzado. Vai pras pernas agora no double leg pra cima do Branson Hansen. E aí ele esparrama as pernas ali pra evitar a queda. Perfeita defesa, né? Aí do Marcão Balhota estranho ali agora o Berkovich. Os dois de pé outra vez. Solta ajoelhado o Hansen. Tenta cotovelada curta ali o Josh. Se quiser ficar com a vitória. Mas quem vai golpeando é o Josh Berkovich. Tenta se manter de pé aí o Hansen. Outra queda aplicada pelo Berkovich. E aí parece que tá no parquinho de diversões o Berkovich. Tamanha facilidade que ele vai colocando pra baixo. Vai administrando, né? Não se expõe. Vai fazendo uma luta burocrática, mas uma luta eficiente. O Berkovich solta o braço nesse finzinho. Vai terminar a luta. Só o gongo. Final de confronto comemora Josh Berkovich. Um pouco mais tímido aí na comemoração. O Branson Hansen e os dois se abraçam. Josh Berkovich! E aí tá, uma decisão unânime dos árbitros. Aquilo que a gente já imaginava. Um round foi para o Branson Hansen, provavelmente o primeiro. E os outros dois para o Josh Berkovich, que segue invicto na carreira e na sua estreia no WSOF. Estreia com o pé direito. Vitória, portanto, de Josh Berkovich na decisão unânime dos árbitros.